Bom dia a todos, nesta quarta-feira a presidenta Dilma Rousseff viaja para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e visita na Expo Minas, no pavilhão da Expo Minas, a oitava Olimpíada do Conhecimento de 2014. A presidenta retorna à Brasília no início da tarde. E também na capital federal, hoje, a Anvisa, o Inmetro e a Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, promovem o terceiro Seminário Internacional de Consumo Seguro e Saúde. O objetivo deste evento é promover a ampliação e o fortalecimento da ação conjunta de autoridades brasileiras em defesa do consumidor e também de serviços de qualidade, que afastem os riscos à segurança e também à saúde da população. Daniela Almeida, direto do Planalto.